Segundo Fleck e Kramer, 2006, utilizar o treinamento de musculação tradicional por um longo período de tempo pode causar uma estagnação e um platô de desempenho, sendo que os métodos, como pirâmides, são muito eficientes para quebrar este platô e continuar evoluindo. Falaremos mais sobre o método pirâmide no vídeo de hoje. Bom, no vídeo anterior, então, eu disse para vocês que vale a pena sim entrar neste esquema de pirâmide, referindo-se ao método pirâmide, crescente ou decrescente. No vídeo de hoje eu vou falar para você qual é a melhor para hipertrofia. Meu nome é Otto Leone Martins, eu estou me graduando em Educação Física e você está no Chega de Ser Frango. Se você não sabe, eu estou me formando este ano e o tema do meu TCC é a comparação entre o método pirâmide crescente e decrescente para hipertrofia. O objetivo do meu estudo é descobrir qual é o melhor método pirâmide para hipertrofia. E para isso, eu li todos os artigos que comparam estes dois métodos que foram publicados até o momento. Tem um total de 10 artigos, a maioria deles em inglês. Eu fiz um resumo, compactei tudo para vocês e vou te dar a informação que você precisa de forma fácil e rápida. Vamos lá, direto ao ponto. Estes 10 estudos compararam algumas variáveis agudas de treinamento que pretendiam dizer qual seria mais interessante para hipertrofia. Como aumento da produção aguda e crônica de hormônios anabólicos, volume total de treinamento, que seria um fator imprescindível para hipertrofia, acúmulo de metabólitos e aumento de força ao longo de algumas semanas. O objetivo do meu TCC é provar que o método pirâmide decrescente é melhor para hipertrofia. Por quê? Quando você realiza um drop set, por exemplo, você não começa com a menor carga e depois aumenta para fazer a maior carga. Isso não faz sentido fisiologicamente. À medida que o treino passa, a sua força diminui e, consequentemente, você deveria diminuir a carga. Porém, infelizmente, isto não foi comprovado. O que estes 10 artigos mostram é que não há diferença alguma, até o momento, entre o método pirâmide crescente e decrescente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Talvez meu TCC já tenha desmistificado isso. Este vídeo foi gravado em 2019. Portanto, ambos os métodos são válidos para aumentar a sua hipertrofia. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em utilizar altas cargas, eu te recomendo a pirâmide crescente, pois você vai aumentar a carga após cada série, de forma a se acostumar gradualmente a este aumento de carga. Se você é uma pessoa que treina com bastante carga, mas tem dificuldade devido ao desconforto muscular em realizar diversas repetições, eu recomendo você utilizar o método pirâmide decrescente, pois você gradualmente vai se acostumar com um número maior de repetições. Vale ressaltar que ambos os métodos pirâmide são muito relevantes para a hipertrofia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até o final.